DJ Pedro Pedra DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento No comando da sequência dele DJ Pedro Pedra O DJ do menino do bairro DJ Pedro Pedra DJ Pedro Pedra Toca mais uma pedra Que tá na cabeça da galera DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento No comando da sequência tem ele Vamos lá DJ Pedro Pedra Toca mais uma pedra que tá na cabeça da galera DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento Work hard, rest is hell A cryo, a lost of wealth But this change in jail From decided to move away When you reach the airport, the custom Officer decide to check the bag Don't sell DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento Can't see but you will not find To say a dollar gone one time No comando da sequência tem ele DJ Pedro Pedra O DJ no meu lindo bairro mangueirense DJ Pedro Pedra O DJ da sequência do momento Uma vez terror, sempre terror DJ Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Ele é o terror Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Este sim, este sim El DJ que revoluciona Rackle Step in, step in, step in Look how I'm step in, step in, step in Step in in a royal team You want from this league Step in in a royal team Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Ele é o terror E now everything you see Eu fecal And now all the back, back, quack And now everything you see Eu fecal And now all the back, back, quack I'm gonna say I will have a glass Uma vez terror, sempre terror I'm gonna say I will have a glass Step in, step in, step in, step in Step in, step in Step in, step in, step in Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Ele é o terror Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Este sim, el DJ que revoluciona Rackle Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Ele é o terror Step in, step in, step in, step in Step in, step in, step in Step in, step in, step in Uma vez terror, sempre terror Chequinho Pedra Chiquinho Pedra He won't come this Step in, step in, step in Uma reality Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra E now everything you see Eu fecal And now all the back, back, quack And now everything you see Eu fecal And now all the back, back, quack Chiquinho Pedra Chiquinho Pedra Este sim, el DJ que revoluciona Rackle Step in, step in, step in Look how my step in, step in, step in Step in, step in, step in Look how my step in, step in, step in Step in, step in, step in Look how my step in, step in, step in Radiola Mega Estilo do Som Radiola Mega Estilo do Som A novinha da cidade Radiola Mega Estilo do Som Mega Estilo do Som E a sequência diferenciada das outras Things are getting harder And my people see them die Day and night Silaba-laba about them a fight Brutalize And not they canapolitik Estilo do Som Radiola Mega Estilo do Som A novinha da cidade A novinha da cidade Nepotzeichado And by the ration Me say, ah, 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 what a tribulation See them a titin' a lie, two on another See them a force in them fight, try to kill me brothers See laba laba them a fight, brutalize In a de cana chaty chat, for some fight See laba laba them a fight, brutalize In a de cana chaty chaty chat, me say, ah, 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 ah I want a tribulation, about a ration Me say, ah, 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 I want a tribulation Radiola, mega estilo do sol, a novinha da cidade Radiola, mega estilo do sol, mega estilo do sol E a sequência diferenciada da soltação These are the bothered we see, up on the street All the time Things are getting harder People see them a die, day and night See laba laba dem a fight, brutalize In a de cana chaty chat, for some fight See laba laba dem a fight, brutalize In a de cana chaty chat Tchau, tchau. Tchau, tchau.